Refeito, tá bom o tempo? Obrigado, presidente. Tem uma proposta de emenda à Constituição de minha autoria, para a qual eu coleto assinaturas desde o início do ano, foi um dos primeiros projetos, que permite com que o jovem possa trabalhar desde os 14 anos, não se submetendo ao regime de jovem aprendiz, podendo trabalhar de maneira comum. E isso, eu acho que a gente precisa tratar com bastante clareza e com bastante honestidade esse debate, porque quando a gente fala de trabalho infantil, o que se imagina imediatamente é de uma criança deixando de ir para a escola e saindo da carvoaria, trabalhando 18 horas por dia, quase como uma mão de obra escrava. Mas não é isso que eu proponho, duvido muito que seja isso que o presidente da República tenha proposto, tenha a intenção de dizer, mesmo porque a proposta de emenda à Constituição de minha autoria prevê que o menor, trabalhando a partir dos 14 anos de idade, esteja também estudando, não prejudique o seu desenvolvimento intelectual, esteja obrigatoriamente estudando, como a legislação já exige, mas eu reforço isso na minha emenda à Constituição, mas também tenha a possibilidade de poder trabalhar num regime comum, como todo outro trabalhador, porque a gente sabe hoje que o regime de menor aprendiz é extremamente desvantajoso, tanto para o empregado como para o empregador, que é um regime em que o empregador paga muito e que o empregado recebe pouco, e ele não tem a possibilidade de fazer as mesmas negociações ou gozar dos mesmos direitos dos trabalhadores comuns. Então, o que eu proponho na minha proposta de emenda à Constituição, e até é bom que a gente trate isso dentro do âmbito da Comissão do Trabalho, é justamente que, paralelamente ao trabalho intelectual, à escola, também tem o desenvolvimento do trabalho. Eu, pessoalmente, quando tinha 12 anos de idade, presidente, fui buscar na minha cidade, lá no interior de São Paulo, em Dayatuba, o trabalho de arrumador de livros. E, infelizmente, eu não consegui o trabalho de arrumador de livros aos 12 anos de idade, por causa da irrazão da nossa legislação. E não seria nada demais, seria algo para ajudar em casa meu pai, minha mãe, complementar a renda. E acho que isso poderia, com muita naturalidade, ser feito. Só um minuto, presidente, só um minuto para concluir. Poderia, com muita naturalidade, ser feito, ser realizado, porque, dentro da lei, dentro de parâmetros razoáveis, frequentando a escola, não sendo um trabalho escravo, não sendo um trabalho insalubre, como previ a minha proposta, não sendo um trabalho noturno, sendo um trabalho durante o dia, eu não vejo problema, às vezes, porque, quanto mais cedo se aprende o valor do trabalho dos pais, quanto a gente custa aprender, a gente demora para aprender, quanto mais a gente demora para trabalhar, mais a gente demora para aprender o quanto os nossos pais se sacrificaram para dar a escola para a gente, para alimentar a gente, etc. Eu acho que, quanto antes, se começar o trabalho, claro, dentro da razoabilidade, mais se dará respeito ao trabalho e mais se capacitará para o mercado de trabalho esses jovens que, hoje, muitas vezes, ou nem trabalham, nem estudam, ou estudam e buscam emprego e não conseguem, por causa do regime jurídico que é imposto pelo governo. Esse é o meu ponto de vista. Eu acho que é possível até construir com certos partidos de esquerda um consenso em relação a isso, porque não é nada radical, não é nada, como eu disse, não é trabalhar na carvoaria, não é trabalhar em serviços pesados, etc. É comum crianças ajudarem na mercearia, no comércio da família, na feira da família, e eu acho que isso é positivo para a moral, para o caráter, para a formação intelectual, para a formação humanística daquela criança poder trabalhar já naquele momento. Esse é o meu posicionamento e, portanto, me posiciono contrário à moção de repúdio. Presidente, obrigado. Obrigada, deputado.